Bem, vocês já devem ter percebido que eu mudei o horário das minhas publicações. Agora não são mais as 20 horas, mas as 10 da manhã. E por isso eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui explicando sobre a melhor hora e dia pra você fazer as suas publicações nas redes sociais. Bem, assim como a tacada de dedo que você vai dar agora nesse curtir aí, nesse joinha que tem aí embaixo, nesse gostei, você vai tacar o dedo aí, né? Pô, pera lá, cara. Taca o dedo aí, pô. Esse curtir aí foi feito pra você tacar o dedo, cara. Taca o dedo antes que você se esqueça, porque muita gente se esquece. Então curte logo esse vídeo, pô. Vai lá. Bem, assim como a tacada de dedo que você acabou de dar nesse vídeo faz aumentar a relevância desse vídeo, publicar na hora que a sua audiência está disposta a lhe assistir, também podem garantir mais visualizações simultâneas. E quando isso acontece, uma luz acende lá no YouTube. Atenção, atenção, trabalhadores no YouTube. Esse vídeo deve ser muito bom. Tem muita gente acessando ao mesmo tempo. Isso pode significar que esse conteúdo é de interesse de muita gente. Trabalhadores no YouTube, vamos ajudar esse vídeo a ser mais visualizado. Vamos botar nos recomendados. Vamos colocar na capa do YouTube e avisar os seguidores por exemplo. E a mesma coisa acontece no Facebook. E existe uma lógica por trás disso. Se o YouTube ou o Facebook percebem que o seu conteúdo é de interesse de muitas pessoas, o sistema acredita que sugerindo o seu conteúdo para mais pessoas, mais pessoas assistirão. E assim ficarão mais tempo dentro da rede. Ou seja, não é porque o YouTube e o Facebook são bonzinhos com você não. É porque você está dando o que é de interesse deles. A audiência. A audiência vidrada em você, querendo lhe assistir mais e mais. E assim a audiência vai ficando, vai ficando, dedicando as suas horas dentro do YouTube, dentro do Facebook. E quanto mais horas a audiência fica, mais espaços publicitários são mostrados. Então chega aqui, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa importante. Não é para você ficar com raivinha não. Não é para você ficar achando que o Facebook e o YouTube estão tirando proveito, cara. Você que tem que tirar proveito disso. Você sabe como? Aceitando essa lógica. Entregando o que eles querem. E ser catapultado para o mundo dos canais bem visualizados. Agora você entendeu o porquê? Que é importante publicar na hora que o seu público está disposto a lhe assistir. Então como é que você descobre o melhor dia e o melhor horário para publicar o seu conteúdo? Uns dizem, publica de tarde, publica de manhã, publica na segunda, publica na quinta. Mas nada disso é verdade. Você sabe por quê? Porque isso vai depender do seu público. Ora, se você fala de viagens, por exemplo. De semana a galera está trabalhando, cara. O pessoal não está pensando em viagem, não. Eles vão pensar na tão sonhada viagem de férias no fim de semana. Ora, não é à toa que as grandes empresas aéreas lançam aquelas mega promos justamente no sábado e domingo. Já percebeu? Agora, se você fala para um público zen. Um público que medita. Um público que acorda às cinco da manhã. Cara, se você publicar o seu vídeo às 23 horas, ninguém vai assistir. Agora, se você publicar às seis da manhã, eu imagino que a audiência vai ser bem maior. Ah, Bruno, mas se eu publicar às 23 horas não tem problema? Porque quando chegar às seis horas da manhã o cara assiste? Ha ha! Aí que está o problema. Você lembra do alarme lá no YouTube tocando? Se você faz a sua publicação e na primeira hora ninguém assiste? Mesmo o YouTube notificando os seus inscritos? Mesmo o Facebook colocando na timeline dos seus seguidores? Cara, essa galera vai interpretar da seguinte maneira. Atenção, trabalhadores! Ninguém quer saber desse vídeo. A gente avisou os inscritos do cara e ninguém entrou para assistir. Então esse vídeo não deve custar. Pode jogar o limbo. E pronto, cara. Vai chegar às seis horas da manhã, alguns vão assistir. Mas o vídeo, por ter sido considerado irrelevante, não vai para a capa do YouTube. Não vai para os vídeos recomendados. Por quê? Porque o YouTube percebeu que não tinha ninguém interessado naquele vídeo. Logo vai ficar mostrando para os outros por quê. Agora você entendeu, né? Ah, você entendeu agora. Pois eu vou mostrar para você agora como é que eu analiso os horários de pico da minha audiência. Tanto os horários como os dias. Para que possa me dar um norte e assim eu encontrar o melhor dia e hora de publicação. Você quer ver? Vamos lá. Estratégia number one. Se você tem um blog, você vai lá nos gráficos de visita do seu blog. Normalmente o Google Analytics que cuida disso. E lá você vai ter uma análise como essa daqui. Mostrando os dias e as horas que as pessoas acessam normalmente o seu site. E você vai notar algumas subidas e descidas. Às vezes a subida é mais íngreme. Às vezes ela é mais suave. Mas você vai perceber que existe uma movimentação maior em determinado horário. Se essa movimentação for ao meio-dia, isso quer dizer que o seu público está procurando o que você fornece. O conteúdo que você oferece. Normalmente nesse horário aí, meio-dia. E aí sabendo disso, pô, legal. Meio-dia, todo mundo está acessando. Então eu vou publicar meu vídeo meio-dia. E dependendo do seu público, você vai ver que vai ser ou três horas à tarde, ou cinco horas da manhã. Isso vai realmente depender do seu lixo. A mesma coisa você pode fazer na estratégia number two. Você vai analisar também o gráfico da sua audiência, mas do seu canal no YouTube. Caso você tenha um canal, claro. Lá você vai ter um gráfico das últimas 48 horas. Que já vai lhe dar uma noção. Agora, tem um negócio. Se você publica vídeo todo dia, sempre no mesmo horário. Você vai perceber um pico na hora que você publica. Só que isso pode te enganar. Pode criar uma falsa análise. A falsa sensação de que é aquela hora que o seu público está buscando o seu conteúdo. Mas ora, se o YouTube notificou por e-mail pessoal, notificou pelo aviso do celular. É natural que sempre tenha um pico aí. Só que essa montanha aí poderia ser muito maior se você publicasse na hora que o seu público está procurando o seu conteúdo. Então o que você vai fazer? Você vai passar pelo menos uma semana sem publicar nada. Para que você tenha nos gráficos uma real noção de como o seu público está te achando. Que horas e que dia que eles normalmente acham e acessam os seus vídeos. E sabendo disso, você já vai ter mais noção de que horas e dia que você deve publicar. Estratégia número 3. A mesma coisa você pode fazer no Facebook. Indo lá no gerenciador da sua fanpage e clicando em informações. Só que tem que ser na fanpage. Perfil não tem como você ter esse tipo de análise. Porque perfil não tem gráfico de audiência. Só fanpage. E a estratégia número 4 é para você que não tem blog, para você que não tem canal no YouTube, para você que não tem fanpage no Facebook. O que é que você deve fazer? Cara, você deve escrever, cara. Você tem que criar conteúdo. Você tem que criar vídeo. Porque essa é a única forma de você testar. É a única forma de você trazer audiência e medir o comportamento. Quando você começar a publicar conteúdo, seja em texto, seja em vídeo. Depois de um tempo você vai ter dados suficientes para saber com mais precisão qual o melhor dia e hora para se publicar. Ou seja, no início essa decisão vai vir da sua imaginação. Ah, eu acho que o meu público assiste vídeos sobre carros, que é o meu nicho, às 10 da manhã. Então eu vou testar. Não tem jeito. E foi analisando esses dados que me motivou a fazer um teste publicando meus vídeos às 10 horas da manhã. Aproveite e diga para mim aqui nos comentários. Quais os dias que você mais acessa as redes sociais? Quais os dias que você menos acessa e por quê? E em que hora normalmente você acessa? É de manhã, de tarde, na hora do almoço, quando você vai dormir? Conta para mim. E fique ligado, pois amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou aparecer com um vídeo novo. Se você não quer perder e ainda não é inscrito no meu canal, taca o dedo na minha cara para você ser notificado assim que eu publicar um novo vídeo. E aqui está um vídeo recomendado pelo YouTube para que você continue na Brunolândia. E aqui está um vídeo novo vídeo.